Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nutrisportes, meu nome é Rodrigo Moreira e o tema hoje é polêmico, água com limão é bom ou ruim para a saúde? Vamos começar então colocando que sempre a hidratação é um ponto fundamental para você ter como hábito de vida. O limão é uma fruta rico em polifenóis, rico em ácido cítrico, então sim é positivo você estar consumindo para a sua saúde. Mas é milagroso água com limão? Não. Consequentemente, alguns sensacionalismos que são passados com relação à ingestão da água com limão não acabam corroborando com o que a ciência nos mostra e consequentemente com os efeitos esperados. Mas água com limão vai gerar uma condição positiva para você no sentido, por exemplo, de redução da pressão arterial. Possivelmente em alguns estudos então, isso não é consenso na literatura científica, há evidências demonstrando que o grupo que consumiu água com limão de forma regular, não precisando ser em jejum, mas consumindo diariamente, teve uma redução em relação à pressão arterial. Possivelmente também pelos mecanismos envolvendo a absorção de magnésio e de cálcio, que são micronutrientes correlacionados com a melhora da pressão arterial. O ácido cítrico, ele tem um tempo de meia-vida curto, então ele tem a tendência de ficar dentro de circulação por duas horas e meia, sendo que seu pico de ação é antes de completar a primeira hora. Consequentemente, é importante levarmos em consideração que o consumo regular e fracionado tende a ser o mais indicado, mas não quer dizer que se você utilizar água com limão, você vai ter benefícios muito superiores ao consumo de água com laranja, água com abacaxi, água com outra fruta em si. Consequentemente, o meu posicionamento é que é muito indicado com que você consuma água com limão, dificilmente vai ter alguma contra-indicação, mas não acredite que isso vai te trazer solução para os problemas de saúde que você tem atualmente. E não acredite que isso vai ser uma prevenção suficiente para possíveis desenvolvimentos de problemas de saúde. Assim, não podemos deixar de colocar que é, então, um ponto favorável. Tem evidências, inclusive, demonstrando que o grupo que já estava habituado a praticar atividade física quando consumiu água com limão com regularidade, começou a se motivar e ter mais frequência ainda e intensidade dentro do exercício. Um efeito chamado de placebo. Não por decorrência do consumo da água com limão houve esse aumento de potencial de performar ou de praticar mais atividade física, mas como é um hábito que é considerado saudável por muitos, que é visto dessa maneira, isso pode ser um ponto favorável para o seu paciente se manter em adesão a um planejamento alimentar. Lembrando que o limão pode ser utilizado de diversas maneiras, não só diluído na água, pode ser utilizado, então, para temperar vários alimentos, sejam eles alimentos que ainda serão preparados ou mesmo uma salada que já está pronta e também não deixar de levar em consideração que o fracionamento é um ponto relevante. Não quer dizer que quanto mais você colocar de alguma coisa, mais resultados você vai ter, pois o excesso de qualquer alimento que seja pode trazer transtornos por conta do abuso. Então, o ideal é que você utilize o limão, assim como outras frutas, de forma fracionada durante o seu dia para que você consiga ter um bom aproveitamento e não tenha nem a insuficiência nem o exagero. Se você tem mais alguma dúvida sobre a ingestão de água com limão ou algum outro tema sugestivo para um próximo vídeo, não deixe de deixar nos nossos comentários para que eu possa ser cada vez mais específico ao que vocês querem ouvir. Vou responder aquilo que vocês me questionarem. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, assista também os outros vídeos disponíveis no canal, tenho certeza que os conteúdos compartilhados são conteúdos embasados na literatura científica, atualizados e que trarão para você, como consequência, bastante desenvolvimento de conhecimento e esse conhecimento pode ser favorável para trazer ainda mais facilidade para você conduzir a sua rotina e ter mais qualidade de vida. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!